Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e sejam bem-vindos ao canal de série. E nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 179 do anime de Boruto, onde nós temos o Victor que está com o corpo se deteriorando e que a marca da maldição que ele colocou para estender a sua vida acabou virando uma doença incurável. Então ele quer executar o seu plano para conseguir estender mais ainda a sua vida. E nesse episódio a gente conhece o Amado e a Delta. Quem já viu o mangá já conhece eles, mas essa é a primeira aparição deles no anime. E o Jigen também aparece e começa a desenvolver a história do receptáculo. Também aparece o dirigível nesse episódio e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então se você quiser ver mais conteúdo sobre séries, filmes, animes e mangás, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Lembrando que todo domingo tem análise do anime de Boruto e hoje também vai ter análise do mangá de Boruto que sai hoje no capítulo 53. Então agora eu vou falar sobre o episódio 179 do anime de Boruto que logo no início nós temos ali o Victor com problemas porque ele regenera uma parte do corpo e a outra parte do corpo acaba se deteriorando. Então ele está com um problema ali no júteo dele de regeneração. Então ele vai até onde está o Amado e o Amado está ali avaliando as condições. E ele fala que as condições do Victor não são boas, que a regeneração dele piorou muito. E ele fala se ele quer que ele troque algumas partes do Victor e o Victor diz que ele já tem sido cobaia uma vez foi o bastante e que ele é um cientista maluco. E a gente vai tendo conhecimento que ele sim já fez experimento no Victor que o Victor está com bastante problema e que além dele não ter a perna e o olho direito ele pode acabar ficando sem mais alguma parte já que ele não está conseguindo se regenerar e que também ele tem uma marca da maldição que ele mesmo criou para estender a sua vida. Essa marca da maldição acabou comprometendo mais ainda o estado dele porque acabou virando uma doença encurada. Então essa marca da maldição é o grande problema que o Victor vai ter que enfrentar. E ele cresce na sua vida, ele não quer morrer e ele está bolando, comprando para isso. Antes, lá no início, quando ele está sozinho, a gente já vê o dirigível que faz parte desse plano dele, que a gente vai ver o desenvolvimento nesse episódio. Aliás, esse é um episódio muito mais chocado ali na cara. Nós temos momentos curtíssimos lá na Vila da Folha, mas o episódio ali fica mesmo para apresentar os novos personagens de introdução. O Amado, a Delta, o Jiggy. Então esse episódio é um episódio introdutório desses personagens ali da cara que vão aparecer cada vez mais no anime. Então o Victor, com o seu plano, ele toma ali remédios para entrar em coma rápido para poder ir à enfermaria. A gente vê que depois que o Amado é chamado pela Delta e se retira, a gente vê o plano dele, ele falando que se ele tivesse errado ali na dosagem ele podia ter morrido. Então ele acorda e ele faz uma mosca mecânica ir até onde está o receptáculo, que é uma área privada de alta segurança, uma área super restrita, para conseguir informações, porque ele quer informações, né? O receptáculo, esse experimento é importante para todos ali da cara e todos estão esperando esse plano ser executado, porque eles têm interesse nisso. E fica muito claro isso nesse episódio, esse interesse em cima do receptáculo. Então ele manda essa mosca até lá que consegue achar a restrita direitinho, chega lá, tira fotos da câmera onde está guardado o receptáculo e conecta o pendrive ali na câmera, porque a câmera sim tem entrada para pendrive, e começa a pegar as informações, todos os dados sobre o receptáculo, as fases, tudo, né? Porque a gente viu que o Victor não está nada feliz com a demora do andamento do plano. O plano já era para estar mais avançado e não está. Ele gastou, investiu muito dinheiro na cara e como ele não está tendo o retorno que ele quer, ele resolveu tomar as rédeas e fazer o que ele quiser. Não decidir mais esperar, mas o Jig decidir as coisas, porque as condições dele estão muito ruins e ele pode morrer a qualquer momento devido a essa deterioração do corpo dele. Então, por isso, ele faz todo esse plano, já que o receptáculo não entrou na fase 3. Mas a gente vai ver isso um pouco mais rápido, que sim, ele entrou e o Amado escondeu isso ali de todo mundo. Então, ele quer o receptáculo para ele, ele quer informações do receptáculo para fazer experimento, ele quer ficar vivo e estender a vida dele. Esse é o desejo ali, o plano do Victor. Então, a gente vê que o Amado vai até a Delta, que está destruindo tudo, está irritada, porque ela diz que ele não calibrou direito, né? A perna esquerda dela, que ela percebeu isso, que a perna esquerda dela está mais lenta, então ela reclama e que aquele recalibre, ele diz que não pode, porque o Victor está na enfermaria, que está agora colhendo os dados lá do receptáculo, e ela fala que o Victor devia ter morrido com o Tipa, que ela não gosta do Cold, não gosta do Boro, e que o Amado irrita muito ela com as suas direções morais. Então, a gente já percebe que a Delta é bastante esquentadinha. Quem já acompanha o mangá já sabe e entende um pouco mais a personalidade dela, então ela está irritada, porque ela não quer que gaste menos recursos nela, ela quer recursos ali iguais, ela quer que calibre a perna dela, recalibre no caso, então ela está ali nervosa, chateada com tudo isso, e ela não se dá bem com os membros ali da cara, como nós vimos nesse episódio. Logo depois disso, ele é chamado ali pelo Jig, porque assim, a Mato está bastante requisitada nesse episódio. Enquanto isso, o Victor consegue colher ali todos os dados do receptáculo e fica chocado com o que é a terceira fase. Então, quando o Amado chega lá para falar com o Jig, o Jig fala que a terceira fase, o receptáculo já está na terceira fase, o Amado fica ali surpreso por ele já saber dessa informação, confirma que sim, mas que ele não queria dar falsas esperanças, que ele ainda não tem dados necessários ali para o desenvolvimento, e ele fala que agora a gente tem que avançar com o teste, que está na hora de fazer os testes na superfície com o receptáculo. E o Amado diz que não, que é arriscado esse transporte do receptáculo, porque ninjas podem detectar, isso não vai ser muito bom, então ele fala que o Amado vai ter que dar um jeito nisso, porque assim, vai ser realizado os testes na superfície. Então, nesse momento, o Victor aparece e diz que ele tem um dirigível, e que ele pode colocar, transportar o receptáculo nesse dirigível, já que o dirigível, ele não é detectado, ele tem ferramentas que fazem ele não ser facilmente detectado, ele age furtivamente, fica invisível, e o Amado fica, achando estranho essa cooperação do Victor, por ele querer cooperar tanto, então ele começa a ser esquisito, porque ele já tinha o dirigível pronto para fazer o transporte do receptáculo, então ele fala, você sabe as minhas condições, por isso que eu quero, estou com pressa, mas mesmo assim, o Amado fica com o pé atrás, em relação ao Victor, e fala que tudo bem, eles utilizarem o dirigível para transportar o receptáculo, mas que o Victor não vai poder estar no dirigível, e eles vão determinar a rota, através de piloto automático, para ninguém poder mexer, então ninguém vai poder controlar ou mudar a rota, essa é a ideia do Amado, então eles concordam, a gente vê o receptáculo entrando no dirigível, a Delta é meio desconfiada, do que vai acontecer, disse que se algo está errado, vai ser culpa do Victor e do Amado, e o Amado falou que não, que o Victor não vai ter como influenciar e tal, e a gente tem duas pequenas cenas, ali na Vila da Folha, como eu falei, a primeira é o time 7, ali no escritório do Hokage, sendo parabenizado, pela missão que eles fizeram lá no País do Vale, eles conseguindo ali derrotar o Deepa, ver aquela confusão toda envolvendo a Árvore Divina, o Victor fazendo a Árvore Divina, então eles foram parabenizados, ganharam ali um certificado, como eles foram muito bem ali na coleta de dados, em conseguir desvendar esse caso lá no País do Vale, então a gente vê o Boruto, o Mitsukesarada, o Mojito, eu como o Hamado ali, recebendo, né, essas felicitações, né, pelo bom trabalho que eles fizeram, e o Boruto chama o seu pai, né, pra lutar com ele, fazer um X1, ele quer lutar com o pai, e o Naruto diz que vai lutar, foi um momento bem legal ali, de pai e filha, dizendo que promete, que sim, que vai lutar com o Boruto, então a gente ficou animada pelo X1 ali, do Boruto, com o Naruto, que sim, isso acontece realmente no mangá, então, a gente tem outra cena do Boruto, ali em cima, né, onde fica os rostos dos Hokages, e ele tira uma tatadura da mão, olhando pro karma, e, né, se lembrando do que o Mojito falou para ele, que quem mata um Deus, tem a sua vida mudada, então ele não vai ser mais um ser humano normal, e isso é muito pertinente, com o que está pra vir na obra, colocar essa lembrança, é super importante, né, para o desenvolvimento da obra, do que está por vir, então eu gostei muito dessa lembrança, porque eu achei, sim, super importante e relevante, então a gente vê que o dirigível passa ali pela vila da folha, e continua, e o Victor, né, continua ali comprando, que ele diz que ele tem como alterar formatamente, né, a cor, para qual lugar, o dirigível vai, que o amado se ferrou, que isso fazia parte do plano dele, só que o dirigível, a gente vê que acontece uma explosão no dirigível, e o dirigível está caindo, e ele perde ali, né, a navegação, o controle da navegação, então o dirigível está caindo rapidamente, perdendo a altitude, e assim termina o episódio, então o dirigível vai cair, vai começar a história ali em torno do dirigível, então a gente vai começar, né, a ver e entender mais sobre a cara, sobre o receptáculo, e todas essas questões, então para quem não acompanha o mangá, né, está começando a introduzir uma parte bastante legal, é, do mangá agora no anime, eu não vou dar spoiler, porque eu não sei quem acompanha o mangá ou não, mas foi legal, você, eu ver, né, o amado, a delta, e o gig, né, eles ali aparecendo, eles conversando, a gente ouvindo as vozes deles pela primeira vez, então foi bastante legal, foi o episódio ali, como eu disse, mas cercado, ali na apresentação mesmo desses novos personagens, a gente não teve praticamente cena nenhuma, sem ser ali a cara, foi sendo bastante pontuais e rápidas ali, né, do time 7, com Naruto, e do Boruto sozinho, né, lembrando do que o Momoshiki disse para ele, então foi coisas assim, bem rápidas, para focar mais ali na cara nessa apresentação, que eu gostei demais, né, trazer um pouquinho deles, de como que está o Victor, e a gente entender, a história do dirigível, entender tudo isso, então eu gostei demais desse episódio, o anime do Boruto continua se mantendo em bastante qualidade, e isso eu fico bastante feliz, e ver como eles estão conseguindo desenvolver muito bem, a história do mangá dentro do anime, então a gente vai vendo alguns estregos, algumas coisas, que a gente vai entender mais à frente, eles têm visto alguns episódios, e eu estou gostando demais, né, dessa conexão que eles estão fazendo entre anime e mangá, está ficando sim muito bom, e eu estou super feliz com isso, e como eu disse, hoje sai, né, o capítulo 53, no mangá de Boruto, e eu vou trazer análise à noite, então se você acompanha o mangá de Boruto, e quiser ver a minha análise, se inscreve no canal, e ativa o sininho, porque assim que sair o vídeo, você vai ser notificado, e vai poder ver, então se você gostou do vídeo, deixa o like, e compartilha com os amigos, muito obrigada por assistir o vídeo até o final, até o próximo vídeo, e tchau.